Pessoal, a gente tem uma fofoca quente, fofoca quente do Pazinho, o que que é, Pazinho? Faz um tempo, né, que eu até publiquei uma nota na minha coluna falando da relação da Bruna Biancardi com a família do Neymar. Ela é muito aí querida pelo pai, pelo Ney Pai aí, mas a Nadine, mãe do Neymar, já se sabe que elas não se davam muito bem, né? As pessoas já começaram a desconfiar que elas não se davam tão bem ali, só porque é primeiro que elas não se seguem nas redes sociais. Então isso, hoje em dia, a gente já acha que a pessoa tá brigada, se não se segue, tá brigada, entendeu? E aí tem algumas fofocas que a gente sabe que existe um clima tenso ali entre elas, e agora surgiu uma fofoca muito boa, Dieguinho, que é o seguinte, parece que a Nadine, uns dias antes aí do chá revelação aí do bebê, da filha do Neymar, ela foi a um salão de beleza em Santos, e aquele papo de salão, de comadre, de conversa com a outra e tal, ela entregou que, o sexo do bebê, entregou que eles estavam esperando uma menina. E essa informação, obviamente, imagina se você tá lá cuidando da sua unha assim, ó, e escuta a mãe do Neymar falando, ah, porque eu vou ter uma netinha agora, é uma menina, é uma menina. Óbvio, a cidade inteira já estava comentando que o Neymar seria pai de uma menina antes do chá revelação. Isso é o que tá circulando aí nas redes sociais, e que parece que piorou a relação da Nadine com a Bruna Biancardi, depois dessa fofoquinha de salão de beleza, que simplesmente Nadine teria comentado o sexo da neta aí. É um babado, Dieguinho... É um babado que só piora a relação delas, que não é boa. Várias pessoas que eu conversei, pessoas próximas ali, afirmam... E por que que não é boa? Porque existe uma coisa que, pelo que eu soube, que me contaram, a Nadine gosta muito que fique paparicando ela. E a Bruna Biancardi não é esse tipo. Ela não fica paparicando a Nadine. A ex lá, a Carol, né, que o Neymar também tem um filho com ela, né, ela já é mais de ficar fazendo homenagens pra ex-sogra, né, que é sogra pra sempre. Ela fica paparicando a Nadine, e a Nadine gosta muito dela. Então, isso já foi a primeira coisa que estremeceu a relação delas. E aí, os pais da Bruna Biancardi são próximos do pai do Neymar e da nova namorada, né, do pai do Neymar, a Mariane. Então, acaba que a Bruna Biancardi também é próxima da nova namorada do pai do Neymar, o que deixa a Nadine ali um pouco incomodada também. E aí, é aquela coisa de família, Dieguinho. Uma historinha pequenininha, uma fofoquinha de salão de beleza, vira uma coisa imensa se tratando aí da família de Neymar, né. Tô chocado, tô chocado. Mas tá aí, a Nadine abriu a boca antes da hora, e então já teria revelado aí o sexo do bebê. Tá aí, a gente vai continuar acompanhando essas novidades envolvendo a vida do Neymar, porque a gente sabe que agora surgiu até imagens aéreas também da mansão, o pessoal já tava avaliando também as imagens aéreas, aquela coisa toda. Cada dia, a cada momento, um novo capítulo envolvendo o Neymar, né, impressionante. Parece que virou um reality show sobre a vida dele, né, Pazinho. O tempo inteiro a gente descobre alguma coisa nova aí, e é sempre alguma coisa assim, que deixa a gente com a orelhinha em pé. A gente vai continuar acompanhando, aliás, acompanhe essa informação também na coluna do Lucas Pazinho, aqui em Splash UOL, tá? Aliás, já fica a sugestão, todo dia, abre de manhãzinha ali a coluna do Pazinho, porque sempre tem fofoca quente, apurada, muitas exclusivas pra você, tá legal?